O Grupo de Trabalho do Projeto de Lei Complementar 68-2024, que regulamenta a reforma tributária, decidiu manter as proteínas animais na lista de alimentos com alíquota reduzida de 40%, contrariando a expectativa do setor de carnes, que defendia a isenção total. Segundo os deputados, a inclusão das carnes na cesta básica com imposto zero aumentaria a alíquota geral do imposto sobre bens e serviços e da contribuição social sobre bens e serviços. A matéria deve ser votada na próxima semana no Plenário da Câmara. Em resposta ao relatório do Grupo de Trabalho, uma coalizão de 27 frentes parlamentares, incluindo a Frente Parlamentar da Agropecuária, emitiu um manifesto destacando 10 pontos a serem debatidos, entre eles a composição da cesta básica. As bancadas defendem a criação de uma lista abrangente de produtos alimentícios com benefícios tributários, conforme a Constituição, para reduzir, inclusive, o custo dos alimentos para a população. O vice-presidente da FPA, o deputado Arnaldo Jardim, comentou a decisão de retirar as proteínas animais da reforma tributária. Entramos numa fase decisiva da regulamentação da reforma tributária. Na época da reforma, nós garantimos respeito ao agro, numa série de questões. Por exemplo, definição de cesta básica, limite para tributação, garantir que o produtor não é obrigado a se tornar um contribuinte, pode manter a sua personalidade jurídica e ter todas as consequências. Nós cuidamos também do ato cooperativo. Agora, na regulamentação, alguns pontos se avançou, outros não. Nós vamos, a partir da semana que vem, dialogar com os líderes, com o presidente Arthur Lira, e reafirmar os pontos que são fundamentais para a FPA. Vamos lutar por tudo aquilo que o agro tem direito e merece ser respeitado. Estamos agindo em conjunto com outras frentes. O que temos em comum são frentes que defendem segurança jurídica, são frentes comprometidas com setores produtivos, que querem regras claras, autoaplicabilidade das normas, e é isso que vai nos conduzir, a semana que vem, decisiva para a regulamentação da reforma tributária.